Essa foi a minha maior vigariz. Dodô duelista. Seja expulso após o outro Dodô... Para vencer. Tá lá, os pintos de preto, mano. Caramba. Os pintos de preto é bom. Peraí. Vota em mim. Vota em mim. Vota em mim. Em minha defesa. Eu não vi que vocês estavam ali. Porque deu uma travadinha no jogo. Então, peraí. Foi você que... Ah, tomando teu c... Todo mundo viu ali, velho. Vota no Sozones que é real. Se a partida não acabar, é o Fuji, Miranha. Eu tinha acabado de chegar. Sozones. Senta-se que eu vou explicar. Explica. Existe uma classe que ninguém aqui sabia que era Dodô duelista. É quando tem dois Dodôs. Se você fizer todas as suas tasks, você pode... O outro Dodô. O que eu não esperava era que tivesse dois impostor lá no mesmo lado.